Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. O melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente. Eu começo aqui pra vocês mostrando, gente, né? A pecinha, gente, que eu tô tentando fazer. Tô fazendo, né, gente? Então, gente, eu tô aqui, gente, numa encomenda do jogo de suprar, tá? Essa aqui, gente, é minha terceira peça, tá? Essa aqui, gente, ó, é a quarta peça, tá? E agora, gente, eu tô fazendo aqui os picôzinhos, né? Com a linha aqui dourada, né? Na verdade, gente, são um jogo de seis peças. Eu ainda tô na quarta e trabalhando, gente, igual uma tartaruga, né? Porque, gente, a mão não dá trégua, né? Eu ainda continuo com a dor nas mãos. Tô em tratamento, tô aguardando a cirurgia. Mas, quanto isso, gente, que der uma brechinha, né? Eu não consigo, aí, gente, parar de fazer meu crochê, né? Eu faço pouquinho, né? Faço exercício, paro um pouco, tomo a medicação. Daqui a pouco eu faço um pouquinho. Coisa, gente, que eu levava um, dois dias pra tá fazendo. Hoje eu tô levando mais de semana pra tá fazendo, né? Mas o importante, gente, é que eu não tô parando, né? Por mais que, por ordem médica, eu teria que parar, né? Mas, gente, infelizmente, gente, eu não consigo. O crochê, pra mim, gente, é a minha paixão, né? Quem me conhece e sabe. E é isso, gente, né? Então, eu vou fazendo bem devagarzinho as minhas encomendas. Eu, terminando isso aqui, eu vou começar a fazer os panos de prato, né? Com a linha mais fina. E eu acho, né? Que a tendência é doer menos, né? Porque não tem tanto peso aí do barbante. Apesar que essa linha dourada aqui, ela não tem peso, né? Mas os barbantes, sim, né? E esse tapete aqui, esse tapete, ó. Esse soprar aqui, gente, eu tô fazendo com o barroco Maxcolor, né? 100% algodão. Que também, gente, também já não é um barbante, né? Esse aqui, tá vendo? Não é um barbante, é um fio. É que também não é pesado, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aí, hoje, né? Que eu estive lá no AMI, né? Onde eu fui atrás aí, pra me adiantar a minha cirurgia. Não tive muito sucesso, né? Mas eu vou mostrar pra vocês esse vídeo aí que eu tive lá, tá? Também, gente, vou colocar nesse vídeo aqui também. Tá? Aí, a ganhadora aí dos 10 balcões, né? Que foi a Raquel Kim, né? Ela conseguiu fazer o vídeo agora pra mim, tá? Que é a rifa, gente, do mês de maio. De maio, de maio, de maio, não. A rifa aí do mês de... É, mês de maio, né? Que agora a rifa do mês de junho eu ainda estou vendendo, né? Então, gente, pra quem quiser participar, né? Eu tô fazendo uma rifa aí, né? Com 10 barrocão, tá? No primeiro prêmio. E o segundo prêmio aí, gente, é um estojo aí de agulhas, tá bom? Então, quem puder tá me ajudando, é 10 reais o Pix, tá bom? Outra coisa também, gente, né? Esse vídeo também vou estar postando aí pra vocês aí. Nem um pouco aí, falando um pouco da minha rifa, né? Pra quem puder, né? A gente tá participando. Já vai ser uma grande ajuda, tá? E tem um desafio aí também, gente, pras meninas aí do tendel, né? Pra quem quiser gravar um pouquinho do seu tendel, né? As meninas vão mandando pra mim aí e eu vou montar um vídeo aí das meninas do tendel, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Convido você a se inscrever no meu canal. E você que me acompanha aqui todos os dias, né? Que Deus te abençoe grandemente, né? Que venha abençoar você e sua família, te dando aí muita saúde, tá bom? E obrigado aí, gente, por fazer parte dessa família e não desistir de mim, né? Nesse momento difícil que eu estou agora, tá bom? Então, gente, é isso. Vou crochetar mais um pouco aqui. Aí daqui pra frente aí vocês vão ver aí mais algumas coisinhas aí. Depois eu volto conversando com vocês, tá bom? Oi, gente! O vídeo anterior aí, gente, já mostrei pra vocês aí. Falei um pouco, gente, aqui do prêmio da rifa. O segundo prêmio da rifa, mostrei pra vocês o que vai no estojinho. Tá? E quem puder, gente, participar dessa rifa, só custa 10 reais, né? Cada número. E eu realmente, gente, eu preciso vender essa rifa pra tá me ajudando aqui. Tanto com a minha prótese, né? E tanto com as minhas continhas, gente, que também estão paradas aí por causa da minha mão. Quem me acompanha, gente, sabe o que eu tô passando, né? Estou aguardando aí, gente, uma cirurgia de tudo no do carpo. Mas quanto isso não aparece, quanto a dor, gente, não me dá trégua, né? Não tá tendo como eu produzir muito. Então, mas como eu sou teimosa, gente, né? Com dor, tô tomando um monte de medicação, né? Tô tentando fazer minhas coisas devagarzinho, tá? Aí eu vou fazendo aí minhas encomendas, gente, igual uma tartaruga, quase parando. Tô tentando fazer um serviço da minha casa também, gente, quase parando. Tô com dificuldade muito grande, gente. Até mesmo tá de cozinhando, tá limpando a casa, tá lavando roupa, tá estendendo. Porque, gente, eu com uma mão só, gente, eu não sou ninguém, né? Então, gente, até mesmo pra tá gravando pra vocês, né? Eu tô tentando gravar sempre com outra mão, né? E realmente, gente, a minha mão direita, ela tá praticamente inválida, né? Num momento. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança que logo surge aí, né? A minha cirurgia. Ou que Deus venha me dar a cura, gente. Me tirar essa dor de mim. Porque realmente, gente, é uma dor, olha, insuportável. Se for pra mim falar assim, é uma dor, gente, de 0 a 10, eu falo pra você que é 9,5. Porque pra mim chegar nos 10, olha pra mim tá gritando, né? Gente, olha que eu não sou tão fraca pra dor. Mas a minha mão, gente, de dia, ela dói. De noite, ela lateja, gente. Isso aqui não tem sossego, né? Mas, peço a Deus que me ajude, né? E vai dar tudo certo. Logo essa cirurgia sai. Ou as medicações começam a fazer efeito pra mim, né? Que eu tô tomando medicação pra dor crônica. Gente, demora um pouco mais tempo pra fazer efeito, né? E tudo que vão me ensinando também, gente, eu também tô fazendo. E devagarzinho, né? Eu vou tentando fazer minhas coisas. Tá bom? Então, gente, quem puder participar da rifa aí, eu agradeço aí de coração. E só custa, gente, 10 reais o número. Tá bom? Tá bom? Peraí, peraí, peraí. No centro de especialidade hoje. Hoje, gente, resolvi vir aqui no AMI, né? Pra tá conversando aí sobre a minha cirurgia da mão, né? Vocês podem ver, gente, eu tô até com papelzinho aqui, ó. Opa, acabei rasgando, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Serviço social e puxar, acabei rasgando, né? Pra ver se consigo aí, gente, adiantar a minha cirurgia. Ou causa aí da minha dor na mão. E não tive, gente, muito sucesso. Falaram que tem uma fila enorme, né? Pra guardar essa cirurgia. Que eu teria que tá pegando um novo encaminhamento. Pra mim, tá passando no médico, tá conversando com ele novamente. E é o que eu vou ter que fazer, né? Então, hoje, gente, eu vou no posto de saúde, né? Pra tá conversando lá com o responsável de agendamento. Pra ver se eles conseguem aí, né? Tá agilizando aí a minha cirurgia o quanto mais rápido. Porque realmente, gente, eu não aguento de dor na mão. Eu venho há muito tempo aí, gente, né? Tomando soro, tomando injeção. E tá me impossibilitando, meu, gente, de eu conseguir trabalhar, né? Então, é por isso, né? Que eu vou ter que fazer meu jantamento lá, tá bom? Então, gente, eu peço a todos vocês, né? Que não me abandonem, né? Eu tô reprisando, gente, alguns vídeos meus aí, tá? E alguns aí vai ser em tempo real pra você... Tempo real, né? Pra vocês saberem, gente, o que anda acontecendo por aqui, tá? Eu diria ser, gente, um vlog aí, né? Um vlog feliz, um vlog destinado ao crochê. Mas, realmente, minha realidade hoje é essa, né? Gente, também, gente, tô fazendo uma rifa aí. Quem puder tá participando, tá me ajudando, tá? Por eu não tá conseguindo, gente, produzir. Eu já tenho conta fixa também, né? Então, quem puder, gente, tá me ajudando com a rifa aí. E eu vou agradecer bastante, tá? É um prêmio, gente, super especial aí, tá bom? Então, gente, é isso. Mais tarde eu venho conversando com vocês. Oi, gente. Passei aqui, gente, do supermercado Avenida. Pra comprar, gente, um pão, tá? Passar rapidinho aqui, gente, que eu tenho que ir na farmácia comprar um remédio, tá bom? Oi, gente. Comecei a filmar, gente, aqui onde não tem muito movimento, tá? Ah, gente, como o dinheiro faz farta, gente do céu. Então, hoje, gente, vamos comprar só o pão aí. E tá bom. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tá do barulho, dá o som, mano? Tô que eu não escuto. É, então tem que gritar, né? Mais alto. Cadê o carrinho? O carmo perdido. Cadê o carrinho? O carmo tá perdido, gente. Tô curando o carrinho. Cheguei aqui, gente, onde tá o esponjo, tá? Peraí, Manoel. Peraí, Manoel. Pega esse, ó, Manoel. Boa tarde, meninas. Eu sou a Raquel Ken, que ganhou os 10 barrocão. Tô muito, muito feliz, né? A Vânia pediu pra gravar o vídeo e eu tô gravando pra agradecer, viu, gente? Deus abençoe. Eu sou a Raquel Ken.